Mais uma boa notícia para a economia brasileira, o IBGE confirmou a redução no desemprego. Camila Abdelmalac chegando ao vivo. Camila, boa noite. Esse dado é um alento para muita gente, né? Exatamente, Lívia. Boa noite. A gente vem dar mais uma boa notícia, ainda mais às vésperas de eleição, quando o assunto da economia, a percepção da população está atrelada a dados de inflação e mercado de trabalho. Ontem a gente comentou os dados do Caged, que mostram que no ano de 2022 foram gerados cerca de 1,8 milhão de postos de trabalho com carteira assinada. Hoje foi a vez dos dados do IBGE, que somam também os dados do mercado informal, que tem uma representatividade relevante aqui no Brasil, cerca de 40% dos empregos aqui na nossa economia vem do mercado informal. E a taxa de desemprego, ela atingiu um menor patamar desde 2015, 8,9%. Lembrando que lá no governo Michel Temer, ele herdou uma taxa de desemprego no patamar de dois dígitos, porque o Brasil vinha aí de uma recessão econômica bem grave. E aqui a gente chegou a atingir uma taxa de desemprego durante a pandemia, ao redor de 14,9%. Então, uma notícia muito positiva a gente chegar no mês de agosto com essa taxa de desemprego no patamar de 8,9%. A gente tem aí a população desocupada, somando 9,7 milhões de pessoas, caiu ao menor nível desde 2015. E a população ocupada aqui no nosso país soma 99 bilhões, milhões, desculpa, de brasileiros. Sendo que 56,7 milhões são empregos formais com carteira assinada e 42,5 milhões no mercado informal. E outra notícia positiva é a recuperação da renda da família, porque a gente tem o quarto mês consecutivo mostrando uma melhora no salário médio. E isso é muito importante para a população, porque apesar dos dados do mercado de trabalho estarem mostrando nos últimos tempos, uma recuperação das vagas não era acompanhada a melhoria da renda. Então, recentemente, com esse quadro de desaceleração da inflação, isso começou a ficar mais visível para a população. Então, notícias positivas. Agora, Camila, setembro chega ao fim hoje e como ficou o mercado financeiro? Tem boa notícia também? Olha, Lívia, boa notícia aqui para o Bovespa. Lá fora, a situação não foi muito boa. Os mercados acionários em Nova York fecharam com perdas entre 8% e 10% no mês de setembro. Já o nosso, o Bovespa, conseguiu ficar ali no 0 a 0, no mês de setembro, registrou uma alta de 0,47%. Hoje, a alta foi de 2,2% por aqui. A gente termina aí com um dólar no mês de setembro, no patamar bem próximo de 5,40%, distante do 5,20%, que era observado lá no final de agosto. A gente tem um movimento global de aversão ao risco de preocupação com a elevação de juros nas principais economias do mundo e como isso pode causar uma forte desaceleração econômica. Mas, por aqui, o nosso mercado acionário, ele consegue mostrar alguma resiliência por conta da atratividade das ações por aqui. Fora isso, também, essa alta de 2,2% nessa sexta-feira, às vésperas de eleição, também tem aí alguma especulação em relação ao desfecho da eleição no domingo. Tá certo, Camila Abdelmalac, obrigada pelas informações nesta sexta-feira. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite.